Achei que era um batateiro, mas é um trator. Vamos ver a piadinha, escuta. Ó! Ó! Que tal? Que tal? Olha esses piazão da arvoreda. Vamos usar o para bicho aqui de novo, porque estava saindo ali. Já começou, fins de detalhe, né? Já começou a dar os insetos. E o que? Aqueles que estavam parados ali, eles vão me parar agora? Eu vou ter que botar para passando esses caras, né? Tchau! 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 Tchau!